Vai lá, Simão Tens o valor da dignidade, o peso da verdade A fé no coração, o respeito da gente de toda a nação Ver o Rio Grande unido, faz bater mais forte o meu coração Que Deus abençoe o Rio Grande, que Deus abençoe esta grande união Vai lá, Simão Defende a terra que te viu nascer O Rio Grande não vai esquecer Do que fizeste por nós Vai lá, Simão Vamos juntos lutar e vencer O Rio Grande confia em você Faça valer tua voz Vai lá, Simão Defende a terra que te viu nascer O Rio Grande não vai esquecer Do que fizeste por nós Vai lá, Simão Vamos juntos lutar e vencer O Rio Grande confia em você Faça valer tua voz Ver o Rio Grande unido Faz bater mais forte o meu coração Que Deus abençoe o Rio Grande Que Deus abençoe esta grande união ¿D�령? O Rio Grande não vai esquecer E aí